O 11 de setembro significou o início do caminho ladeira abaixo. Eu acho que trouxe um acirramento aos ódios, né? Esse contexto, portanto, propiciou que esse conflito que era potencial tornasse real. Eu acho que, aparentemente, o Osama ganhou. O terrorismo é sempre fraco. O terrorismo é um grupo pequeno de pessoas que podem arranhar, mas não podem matar. O terrorismo é um grupo pequeno de pessoas que podem arranhar.